O que é o programa Hora da Bagunça? O que é o programa Hora da Bagunça? Finalmente, nada mais e nada menos que este tubarão dos memes no nosso país. Chama-se Ismael José. E muito boa tarde. É verdade que hoje temos um convidado, mas antes que desenvolvemos com o nosso convidado, saúdem os nossos telespectadores. E é verdade, caros telespectadores da geração 21, Ismael José está neste momento à beira de fazer história, entrevistando um grande fotógrafo do momento, Ismael José. Foi muito esperado. Deixo de agradecer a todos vocês que me fizeram, Ismael José, que fizeram isso acontecer. Muito obrigado, então, à geração 21 pelo convite. E eu aceito este desafio de trazer tudo o que é de entretenimento, fofoca, polêmica, bagunças e tudo o que é de celebridades. Ok, hoje no nosso programa trouxemos este jovem, o jovem mais concebido nas redes sociais, se não estou em erro, é um dos três, uma das três grandes figuras mais seguidas nas redes sociais. Falamos deste jovem, é um dos melhores fotógrafos em redes sociais, impõe ele como o melhor fotógrafo de Moçambique. Portanto, nada mais e nada menos que deixamos ele mesmo falar por si. Ismael Castelo, antes, porém, de seguir diante a nossa entrevista, vou um pouco dar uma apresentação prévia da nossa figura, desta figura, desta grande celebridade, Ismael Castelo Manequim. Mais de 7 mil seguidores no Facebook. Uau, uau, uau. Mais de 22 mil seguidores no Instagram, tornando o terceiro mais seguido de Lampula. Atrás de Messias Maricó e da Filomena Maricócia Memória na Mifália. Não é para qualquer constipado. 500 partilhas diárias em relação às suas fotos. As fotos que ele partilha são mesmo totalmente tops. Mas não vamos falar muito, mas antes disso, vou convidar o nosso pessoal aí de casa para subscrever o nosso canal, ativar o sininho de notificação e ir na barra de pesquisa do Facebook Geração 21 TV e seguir a página para não estar atrás daquilo que é novidade e informação bagunça, não só de bagunça, mas de toda a nossa programação aqui na Geração 21. Isbine Castelo, tenha bondade. Muito boa tarde. Bem-vindo ao programa Hora da Bagunça. É verdade, Ismael José já disse tudo. Boa tarde, caros telespectadores. Queria agradecer primeiro à Geração pelo convite. Sim, sim. E é um prazer estar aqui com essa dupla de Ismael que vem fazendo sucesso nas redes sociais. Dupla esta de um memeiro e outro que fazem umas publicações, mas eu sou muito fã deles e é um prazer mesmo estar aqui a fazer uma entrevista. Obrigado, Geração, pelo convite. Isbine Castelo, eu vou mesmo começar com a primeira pergunta que não quero calar. Donde é que é o Isbine Castelo? É de Maputo, de Nampula ou de Nacalaporto? Acredito que muitos telespectadores também querem saber a resposta desta pergunta, né? Sim, sim. Mas eu nasci em Ampula. Isbine Castelo nasceu em Ampula. No dia 10 de fevereiro de 2000. Na Rua das Flores. Mas eu não cresci em Ampula. Como diz 2000? 2000 de 2000 mesmo? 2000, sim, sim, sim. Ainda miúdo, já tem muito sucesso. Já tem muita qualidade na sua área de fotografia. Tem apenas 20 anos e as minhas contas não me baralham em casa. 20 anos de idade. Tem a sua idade, Jair. Não anda a revelar a minha idade. Mas ok. Isbine Castelo, conta-nos, como está a ser tirar fotos de grandes celebridades do nosso país? É algo, tipo, uma coisa meio que normal, porque quando eu fotografo eu não sinto aquela pressão de ser celebridade, de ser uma pessoa normal, não. Sim, sim. E depois eu faço com o mesmo amor, eu faço com a mesma dedicação e não diferencio isto. Não sinto aquela pressão de ser celebridade, não. E quando é que Isbine entra no mundo das fotografias? Digamos que eu sempre estive no mundo das fotografias, mas não como fotógrafo. Eu sempre fui aquele cara que fazia fotos de amigos, que quando tinha uma festa e tal, tinha telefone, não com câmera. Tinha telefone e eu era o que mais fazia as fotos bonitas. Eu era o que mais editava bem, amigos, namoradas. Eu era, mano, Isbine faz fotos, Isbine faz fotos bonitas, mas eu nunca, tipo, entrei no mundo profissional, nunca quis. E quando é que decide, para não falarmos muito aqui, porque é tanta pergunta para trazer, é tanta pergunta, pessoal, não fiquem desatentos. Fiquem muito atentos a cada resposta que ele vai dar e a cada pergunta que o Ismeltri do Ismeltri vai trazer para vocês. Quando é que decide Isbine Castelo entrar para a parte profissional do mundo das fotografias? Sim, eu decidi quando, em 2018, era para eu entrar na universidade. E eu, mano, eu tinha que seguir o que eu realmente queria, o que eu realmente gostasse, o que eu gostaria de trabalhar com ele. Então, eu comecei a me formar em multimídia e, dentro do curso, eu fui me apaixonar pela fotografia. Eu fui me destacando na escola, na sala e o professor de fotografia ficou a gostar de mim e fazia muitas fotografias bonitas. Mas, com este destaque, mano, eu, no início de 2020, em janeiro, eu decidi botar, tipo, como uma carreira. Decidi embarcar naquela carreira e levar a sério, fazer como o meu trabalho. E quando fala de, decidiu entrar numa universidade de multimédia, digamos assim, que lida por questões de fotografia, audiovisuais também. Qual é a universidade em que o Zine Castelo frequentou para que conseguisse ter essa qualidade que hoje tem, ou é mais pela qualidade pessoal? A questão da universidade não, tipo, não ajudou muito, assim. Eu, quando entrei, eu esperava que eu aprendesse muito, mas na universidade foi só um incentivo para mim. Tipo, para, todos nós sabemos que em Moçambique... Mais cara. Sim. Em Moçambique, considera-se muito certificado, considera-se muito essas coisas de diploma. Então, eu quis fazer aquilo e lá fui me apaixonar. Eu, até que aprendi mais com cursos online, de YouTube, tipo, ficando noites sem dormir, estudando, assistindo vídeos e tal. Daí eu fui aprender mais a fotografia. Tenho muitos colegas que mesmo fazem fotos, mas nem parece que estudaram comigo, nem parece que estamos na mesma universidade e tal. Então, ok, ok, ok. O Zine diz que as faculdades, infelizmente, não influenciaram na qualidade que o Zine está trazendo. Não, não influenciaram. Não influenciam? Não, não. Ok, ok, ok. Já agora, como ser um bom fotógrafo? Para ser um bom fotógrafo, tu tens que fazer por amor, acredito eu. Se tu fazes a fotografia por fama ou por dinheiro, nada dará certo. Tu fazes por amor e aquilo transforma-se em fama e fama vai converter em dinheiro. Exatamente é o amor que nós vamos falar. Qual foi a primeira foto que o Zine tirou e a mão, na verdade? A primeira fotografia, o primeiro trabalho fotográfico que o Zine castelo, a mão realmente do seu trabalho. Tu fazes acreditar que eu poderia sim seguir esse caminho? A primeira foto eu fiz de uma moça, que era minha colega da universidade. E eu comprava uma câmera, uma câmera muito pequenina, assim, não era, sei lá, profissional. Eu fiz uma foto e ela estava meio que pelada, né? Ele fiz aquela foto e eu fui editar. A foto ficou, uau, fez sucesso na faculdade. Dali eu disse, não, tenho que começar a levar a série. Temos o nome da moça, lembra do nome da sua colega? Sim, sim, sim. Qual é o nome? Shirley. Shirley, você faz parte desta caminhada do Zine castelo. Ele, hoje, a partir da sua foto, tornou-se um monstro da fotografia no rei do Facebook e do Instagram em termos de fotógrafos no nosso país. Ok, é bem provável que o amigo que esteja aí a nos ver esteja a ouvir os áudios com uma perfeita, uma perfeita ou de uma forma de áudio um pouco com ventania, não ventania. Estamos mesmo fora de estúdio, estamos numa das grandes, grandes instâncias hoteleiras da cidade portuária de Nacalaporto. Portanto, estão aí os trabalhos deste jovem. Este jovem, estamos a ver aí as suas fotografias. É mesmo esse, Zine castelo. Ele que logo, logo volta, porque vamos chamar o nosso primeiro intervalo, Ismael. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Mas antes do intervalo, vou pedir novamente para subscrever o nosso canal, ativar o sininho de notificação e seguir a nossa página nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Vamos ao intervalo, voltamos já, não sai daí. School. 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 Quero ser a primeira marca empresarial Quero ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio ou evento E seja número 1 no mercado Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número Voltamos já aos nossos telespectadores Curtiram então as fotografias do famoso Zidane Castelo Consideram-se famoso? Porque na UEPRA malucos 22 mil seguidores no Instagram 7 mil seguidores no Facebook 8 mil 8 mil seguidores no Facebook Está quase me atingindo, jovens 8 mil seguidores no Facebook E milhares de partilhas Há pouco eu vi Eu estava a deixar isso Já estava a me esquecer Há pouco eu vi um artigo Na página Moçambique Brasil Notícias de Moçambique Brasil Notícias de Moçambique Brasil A destacar o seu trabalho E se a memória não me falha No cabeçalho mesmo da notícia Vinha o seguinte Melhor fotógrafo de Mons Ou Sei lá Será ele o melhor fotógrafo de Moçambique? E tu consideras o melhor fotógrafo de Mons Assim como Aquela página O destacou e o mencionou Sendo o melhor fotógrafo de Mons Eu me considero o melhor fotógrafo de Mons Mesmo estando tipo no início da carreira Os outros Tipo ali na página vimos alguns comentários De algumas pessoas que mencionavam Alguns outros fotógrafos Ele também faz bons trabalhos Olha o trabalho do fulano Mano É muito fácil tu fazer de um bom trabalho Um trabalho aplaudível ou visível Se tu trabalhares com figuras como a Lixada Figuras que já tem cerca de 200 mil seguidores Nas redes sociais No Instagram Com a Miss University Africa Estou mais esquecendo o nome da moça Se tu trabalhas com ela Se tu trabalhas com ela É muito fácil tu te atacares Sim Significa que os seguidores da modelo em causa Sim Vão apreciar o seu trabalho Com conta do modelo Da modelo Exatamente E já são modelos preparados Já são modelos que sabem fazer E os fotógrafos lá mencionados foram Bambino Milton Mace Eles trabalham com pessoas grandes como essa Enquanto eu posso trabalhar Eu faço o seguinte Eu trabalho mesmo com essas irmãs de Mafalala Essas irmãs de Maguanini Essas irmãs de Namikopo E transformo elas em divas É a diferença Isso já não é fotografia Transforma-se em arte Ok, ok, ok Então numa das tuas qualidades Como um dos melhores fotógrafos Aliás, o melhor fotógrafo de Moçambique É isso de transformar as nossas irmãs do bairro Em divas Em divas Eu posiciono-as E faço muitas coisas E indico as locais Faço muita coisa Tipo por detrás daquelas fotos bonitas Há muito trabalho Não é somente um clique Não, não, não Então Os outros fotógrafos Os que estão no Maputo Já trabalham com uma figura Com uma lixa Que já tá muito tempo na mídia Já é profissional Faz uma foto É ainda foto de estúdio Pelo amor de Deus Pra quem entende de fotografia Sabe que foto de estúdio É só editar a pele Eu não gosto de estúdio Eu gosto de Eu gosto de viajar Eu gosto de editar as cores Eu gosto de modificar Eu gosto de viajar Agora no estúdio Se tu faz Se tu vais levar uma lixa E a posicionas no estúdio Faz de uma foto É fácil É fácil Um contraste Uma nitidez No estúdio No estúdio tu já tens a luz controlada Tudo, 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 tudo Fora depende da qualidade do fotógrafo Depende, exatamente No estúdio é só editar a pele O fundo já tem Você só edita a pele E já está E editando a pele Como uma moça Tipo Alice Adam Que faz com as melhores maquiadoras De Moçambique Faz make-up com as melhores maquiadoras Já passou em vários locais E sabe se posicionar, etc Então não me comparem com esses fotógrafos O que estão numa puta agora As redes sociais dizem As redes sociais conhecem a arte Ok, ok Em resumo O Isile Castelo diz Que a qualidade da modelo Não significa a qualidade do fotógrafo Exatamente Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não tem Mas ok, mas ok Mas ok, neste compasso Tem um passarinho que bem me disse Que o Isile Castelo Foi reprovado Numa das suas fotos Que fez Para o cantor Félix Se não estou engano Disse que a maquiagem Que o Isile fez para o Félix Foi de mulher Concorda com isso? Como? Quem me reprovou? Vários fotógrafos Vários fotógrafos Não, eu só fui ligado por um fotógrafo Me falar Félix está bonito naquela foto Eu disse exatamente isso Quando alguém vem fazer fotos comigo É para ficar bonito Não é para ficar feio O nosso programa É muito bagunça E a gente Eu não vou mencionar aqui O nome do fotógrafo Mas me ligou E eu lhe falei A foto é para a pessoa parecer bonita E o Félix antes daquela foto Tinha feito make-up Com uma maquiadora profissional Altamente reconhecida em ampula Isso significa que o Félix é feio Porque estamos a falar de beleza Estamos a falar de outra coisa Que o Isile Da maneira que está falando Eu não acho o Félix feio Porque ele tem Digamos que traços fotográficos Para ser modelo E já havia feito make-up Félix tem traços fotográficos Para ser modelo Atenção Félix Pode seguir outra carreira Se a música não dá certo Pode ser modelo Pode Fotográfico Pode ser modelo fotográfico Ele tem um traço Tem traços muito afros Que se requer agora Naquela indústria fotográfica Exatamente Os Dino Castelo vão fazer o seguinte Nós agora vamos para a nova rubrica Do Hora da Begunça A questão de Rubrica Perguntas Quentes Nós vamos lançar Dez ou cinco perguntas Dependendo do nosso tempo Do nosso Do nosso programa Para hoje Depois na segunda parte Não Na terceira parte Última Vamos trazer a Rubrica Cinco estrelas Em que o Isile Castelo Vai dar cinco estrelas Ou não Aos nossos fotógrafos Que vamos trazer para si Antes disso Você vir de novo Subscreva-me no canal Ative o sininho de notificações E siga as nossas páginas Em todas as redes sociais Infelizmente Não vamos A Intervalo Mas Vamos começar Pelas fotos Da nossa cinco estrelas Vamos iniciar Por questões de tempo Por questões de tempo Vamos iniciar Com as fotos Do nosso cinco estrelas Nessa rubrica O Isidine Vai poder apontar Se Esse fotógrafo Merece cinco estrelas Ou esse não merece Vamos iniciar Com o Nuno Mais Se não merece Vai falar Por que não merece cinco estrelas Aí está a foto De Nuno Mário Mas Antes disso Acharia melhor Seguir o que o Ismael José disse Tipo Primeiro que Perguntas quentes E ultimamos Com a rubrica Cinco estrelas Para fechar Vamos agora Seguir para Perguntas quentes E é já É já É já Zidine Vamos iniciar Com a primeira Pergunta quente Zidine Nesse mundo De fotos Terar fotos Modelo Já envolveu-se sexualmente Com Modelos Ou mesmo Celebridades Do nosso país Não Nunca envolvi-me Porque Eu Levo o trabalho Muito a sério E É tipo assim Muitos fotógrafos Envolvem-se com Os seus modelos E tal Mas eu Acho Mano Tipo Dão mais importância ao dinheiro Que o próprio set Que o próprio set E qual é o pior Qual é o pior Fotógrafo No seu ponto de vista De Nampula Digamos de Nampula Porque nós estamos radicalizados Aqui na cidade E o nosso trabalho É mais visto Aqui na cidade Apesar que toda A região norte Acompanhe o trabalho Do jovem E de todos os outros Fotógrafos A minha pergunta É um pouco mais direta Relacionada às fotos Qual é o pior fotógrafo No seu ponto de vista Para mim Para mim O pior fotógrafo E tenho muitos amigos Fotógrafos no Facebook Que eu não decoro Noma Às vezes Vejo Vejo Muitas Sim Tipo O pior fotógrafo Não Não Tenho em mente Vejo Muitos fotógrafos Off E não decoro Nome Eu só passo Ok Está bem O Zini Castelo Está a preservar A imagem dos fotógrafos Porque é com isso Que também ganham O pão de cada dia Tirando as fotos Piores ou melhores Sejam Mas São fotógrafos Essa pergunta Ele vai responder A questão de 5 estrelas Ok Já agora Zini Castelo Já Já foi humillado Com alguém No mundo do entretenimento Por questões De foto Não foto Já foi humillado Chamado Não pago Não Acontecia antes Quando na tabela Eu não tinha a questão De 50% Havia aqueles gajos Que marcavam E nunca mais apareciam E tal Mas depois eu resolvi E ratifiquei a tabela E a pessoa Quando marca Tem que pagar 50% antes de tudo E Zini Castelo É o seguinte Eu notei Eu vejo as suas fotos Eu acompanho o seu trabalho Um trabalho bem feito Vejo as modelos Bem lindas Atraentes Top Desculpa aí Os namorados Dos modelos Do Zini Castelo Mas Tenho que falar É verdade São bonitas E mais com as fotos Do Zini Ficam mais lindas Qual foi a pior modelo A trabalhar Com ela Qual foi aquela Que deu muito trabalho Que não sabia nada Não sabia nada De posição Não sabia nada De pose A pior modelo Que você já trabalhou Não vamos aceitar Não sei não Porque você conhece As modelos Conheço Vamos querer o nome E a foto O local Onde foi tirado A pior modelo Que trabalhou comigo Tipo A modelo mais difícil Foram muitas difíceis Mas Isa A maquiadora De Nacala É Isa Sei lá Existe uma coisa parecida Mas é uma maquiadora De Nacala De Nacala Naquela foto De cross and face De três moças cruzadas Exatamente Ok Essa foto Que está passando aí Produção Esta mesma foto Essa é a do meio Essa é a do meio A de cima Acho que É a Marisa Não A de cima É a Ruta É a Molaqueja A do meio É a Eze Não conheço A de baixo É a Marisa Acho ele Não Não entendo É a Marisa Ah Ismael Ismael Está falando nome de cunhada Aqui Não Em direto Não Alguma coisa Não tem nada A ver com a outra A do meio Aí está a foto Aí está a foto Essa é a do meio Ela foi Uma das piores modelos Se não a pior E porquê Como foi uma das últimas Minhas sessões E está em mente Que foi ela A pior modelo É Aí está Aí está A pior modelo Que trabalhou Mas isso não quer dizer Que ela não pode saber Uma foto bonita É isso Faz Exatamente Tem cara linda Tem cara linda A minha foto A minha sessão Que fez mais sucesso Nas redes sociais Foi Afro Girl volume 1 Aquela da moça guitarra Esta foto Que está a aparecer agora Na tela Essa foto é natural mesmo É natural Ela tem corpo assim Ela tem curvas assim Mas é uma das piores Tipo ela tinha tudo Para dar certo Mas não entendo nada De fotografia Mas olha o sucesso Que as fotos fizeram Essa foto É muito bonita Partilharam-se em todo Moçambique Todas as redes sociais Fotógrafos no Instagram Páginas internacionais Ok E Zine Castelo Namora? Não Você é um pouco direito Não Não namoro Estou Desde setembro De ano passado E de lá para cá Só está a pegar É isso Tipo Antes eu era muito Mulherengo Para ser sincero Antes eu namorava muito Atenção Telespectador E Zine Segura Antes eu era muito Mulherengo E depois O que aconteceu Aconteceu que eu me envolvi Com uma mulher casada E tive alguns danos Mais um bifes Mel Tri Mais um bifes Mais um bifes Estou a revelar agora Essa coisa nesse programa Eu nunca revelei Para pessoas estranhas Sempre revelei Para pessoas mais próximas De mim Eu era muito Mulherengo Mas depois Eu decidi Tipo Começar uma coisa séria E virar adulto 20 anos já é muito Para ainda Estar aquela vida infantil A trocar de mulheres Querer pegar mulatas Isso Exibir mulheres Não Quero fazer uma coisa Tipo Crescer na vida Construir minhas coisas Minhas coisas próprias Sem depender dos cotas E viver a minha cena Depois disso Eu acredito Que vou conseguir Alguma mulher Acredito Que vou conseguir Alguém Que me fará feliz Em falar de mulher No nosso país Uma das celebridades Que o manequim Quando vem Diz que Eu gostaria de casar Com esse Casar Casar Estamos a falar de casar Casamento Tem uma estrela do Instagram Agora É uma criancinha pequena Também A Melani Soares Melani Soares É isso? Sim, sim Eu gosto muito dela E acho que casaria E ela tem traços fotográficos E ela tem traços fotográficos Eu casaria Para além da Melani Não sendo tipo repetitivo Além da Melani Em termos das nossas cantoras Em geral Qual é a cantora Que tu achas Que poderia dar certo contigo? Aquela que tu olha E diz Uau A cantora Casaria contigo Chace baronete Chace baronete Aí então Tá escolher mulatas Mulatas Isso Falando é mulata Manequim Manequim Falando é mulatas Preferências Pretinhas Ou mulatinhas Para namorar Mulatinhas As pretinhas Nada não Não Preferência Mulatinhas Não quer dizer que não Pega pretas Mas a sua preferência A sua inclinação É pegar pele Doze e trinta As mulatinhas Tem um segredo pra tal As mulatas Tem um segredo Não Eu sinto atração Por elas Não sei porquê É automático É automático Tua irmã José Tua irmã José Aqui não vai passar Não Não passa Minha irmã é pretinha Tipo dezenove horas E ele quer pessoas Tipo doze e trinta Ah ok Então é pra Nada A comentar Não tem nenhum comentário Ele prefere mulatas E é a vida dele Vamos já Nossa cinco estrelas Podemos ir Lubrica cinco estrelas Pra já Telespetador E da geração 21 Vamos começar agora Vamos começar agora Natela Ok Natela está em Nuno Mário Fotógrafo Um dos melhores Fotógrafos da Zona Norte Já foi presenteado Mais de duas Três vezes Awardes do nosso país 10 cinco estrelas Nuno Mário Awardes do nosso país Da nossa Zona Norte Da região Norte Da Triple Vision Que são os primos Da Triple Vision Que são os primos São os primos A maioria dos organizadores Da Triple Vision São amigos e primos De Nuno Mário Exato Ok Ok Vamos lá Ok Se fosse pra classificar Os melhores na Zona Norte O melhor aliás O Nuno Mário Não custaria na tua lista Pra classificar o melhor na Zona Norte Agora Eu estou na lista Eu não estou disputando ainda Sem, 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 sem a tua personalidade Sem a minha presença Mas até eu ver os awards que Nuno Mário já levou Foram merecidos Pra ti foram merecidos? Naquele tempo acho que foram Foram merecidos Então por que eu dizes os primos? Os primos porque são os primos Nuno Mário é primo de Faiazi ou é... Muitos dos organizadores por detrás daqueles prêmios Então Tipo a Triple Vision em si Sim, sim Sim, sim, são muitos primos O Zine Castelo Não dá mérito Aos prêmios que o Nuno Mário Não, não, não Não que o Nuno Mário Foi o que estou a perceber Não que o Nuno Mário Ele disse que A Triple Vision Gold Dá os prêmios aos seus primos Não São prêmios A Nuno Mário A maioria dos organizadores Ah, pra dar tipo eu dou 3 Nuno Mário Não, a nossa rubrica não tem 3 É 5 ou não? É, tá já ver ou tem Não, não, não Não dá 5 estrelas ao Nuno Mário Por que que não dá 5 estrelas ao Nuno Mário? Porque Nuno Mário faz só as fotos que ele faz Tipo Normais são as fotos do casamento Ele não sabe fazer Sei lá, fotos de um Porochuto, por exemplo Não sabe fazer Digamos que Nuno Mário É um fotógrafo do Lightroom Ele não 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 manja do Photoshop Não usa do Photoshop Para os prêmios que ele levou Naquele tempo Para os prêmios que ele foi dado com os primos Já teria melhorado Tipo As suas habilidades no Photoshop Aí então Não está a classificação para Nuno Mário fotógrafo Ok Zero ponto Em termos de estrelas Por que Segundo nosso convidado Zine Castelli Os prêmios que o Nuno Mário venceu Há 2, 3 anos atrás Foi Não foi por mérito Ele disse que foi Não foi por mérito Não Diz que foi por mérito Foi por mérito Mas Digamos que Nuno Mário Parou no tempo Nuno Mário Fotografias de Nuno Mário pararam em 2015 Houve lá Estamos em 2020 As fotos que Nuno Mário faz Não valem Tipo Não está no nosso ano Parou no tempo Acabou Parou no tempo E ponto Finalmente Nós também paramos Com Nuno Mário Aí está A foto da Mirce B Na tela A Mirce B Cinco estrelas ou não? Não Por que? Porque ele não faz fotos extraordinárias Fotos admiráveis Fez A malta 2016 2017 Fez algumas fotos Da cidade de Nampula Com Drone As fotos Até tiveram Cerca de 200 partilhas E tal Com Drone Fez umas fotos bonitas Eu gostei Mas daí Nunca fez uma coisa Sei lá Admirável Uma coisa bonita Uma coisa extraordinária Não A Mirce B Também parou no tempo Parou no tempo A Mirce B também parou no tempo A Mirce B parou no tempo Tu reparas as fotos Da Mirce B agora Entra na conta dele E não vais encontrar umas fotos Sei lá Da Mir Neste caso Nuno Mário A Mirce B Zero ponto Segundo Fizinho Castelo Mas ok Mas isso tipo seria injusto só ter 5 e 0 Tinha que ser de 0 a 5 Assim não posso dar 2 Vamos abrir uma exceção Não posso dar 2 Não faz parte da rubrica Mas ok Vamos abrir uma exceção Já que ele quer dar nota De 0 a 10 Esses 2 fotógrafos Que cá mencionamos Vamos iniciar pelo Nuno Mário Começando O Nuno Mário Eu dou 3 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 O Nuno Mário Eu dou 4 De 0 a 10 10 a 4 Dou 4 6 pontos Que não estão com esse 6 pontos perdidos Dez pontos perdidos Ok A Mirce B De 0 a 10 Quanto é que dá? 3 3? Exato Nuno Mário 4 A Mirce B 3 Pra mim O Nuno Mário é melhor que a Mirce B Nuno Mário é melhor que a Mirce B Ali Ibn Isa Ali Ibn Isa Aí está a sua imagem Sim É um fotógrafo Digamos que manja no Photoshop É um fotógrafo que manja no Photoshop Mas ainda lhe falta Investir mais na direção de modelo As fotos não partem só do Photoshop Não significa que tu levas as fotos Vais chonar o sol Vais fazer isto Vais fazer isto Vais editar as cores E as fotos ficam muito bonitas Tem que começar a forma como você posiciona a modelo A forma como tu posicionas Vais endireitando O rabo da modelo A posição e tal Aquilo é que faz a foto A foto começa no clique Eu realmente gosto do Mas sem falar muito Sim, sim Eu já não estou entendendo nada Clique, não clique De 0 a 10 Quanto é que dá? Ali Ibn Isa Do 5 5? Isso quer dizer que é melhor que a Mirce B Melhor que Nuno Mário e fotógrafo É isso? Exatamente E o que é que lhe falta Ali para ser um fotógrafo Cinco estrelas como tu? Deixar a cafonice de lado A cafonice? Para aqueles que é dinamicopo Que não percebem o que é cafonice Podes explicar em 500 Para os dinamicopo dizem Chachi Chama-se assim Não é aqui na ampula Chachi É chachi Ele é chachi? Não, na fotografia ele tem que tirar a cafonice Fazer uma fotografia mais Mais evoluindo Ah, na saída do solo do conforto Para explorar mais Não tarde a perceber Ele faz fotos de chachi Sim, ele faz fotos bonitas Mas as fotos logo quando você notar São cafonas, são chachi E quer dizer que ele é mochachi? Nada Não, não quer dizer Estamos já falando de fotografia Fotografia dele Mas e José estamos já falando de fotografia Ok, na questão fotográfica Ele é chachi Sim, ele é bom Mas vocês perguntaram O que lhe falta para ele ser um bom fotógrafo? Eu recomendaria que ele Deixasse a cafonice Agnaldo de Santos Não conheço Mostrei-lhe agora há pouco Ele não conhece Aquele que tu mostraste as fotos aqui Não conheço Não conheço o Agnaldo Se diz que você não conhece o Agnaldo de Santos Ok, ok, ok Vamos respeitar Vamos respeitar Mas ok, ok A três Três para a Mercebe Três Estou intimidado Mas é a opinião dele e respeitar a mulher A opinião é a opinião Calma Me diz uma fotografia de a Mercebe Que tu achas extraordinária Tu conheces Eu posso te perguntar Ismael Diz-me uma foto Tu conheces Pode falar A foto que fizeste a Lourdes Pode falar A foto que fizeste fulano Me diz uma foto de a Mercebe Já uma pergunta um pouco mais Que vai fugir do assunto De todas as modelos Que trabalharam consigo Que fizeram as fotos consigo Qual das modelos tu ficarias? Na maioria eu ficaria Mas que a que mais me gusta É a Ruxa Closet A Ruxa? A Ruxa Closet Ela mora na beira E vai aparecer aí na terra Aí está então a imagem Da moça Que o Isidine Castelli Trabalhou E afirma que Teoricamente Que ficaria com ela Sem comentários Ismael Trigo Ok Já agora Vimos que na rubrica Cinco estrelas Infelizmente Nenhum Teve ideias Na tua opinião Quem é o fotógrafo Na região norte Que merece o teu 10? Na região norte? Que tu admiras Que dizes que merece o meu 10? O que está a fazer Tipo O que eu estou a gostar Dos seus trabalhos Entre esses mencionados E até vocês nem mencionaram ela Que acho que nem conhecem Sim, sim Chama-se Eric Eric Machado Eric Machado É de Pemba Conhecemos Conheço De Pemba Faz muitos trabalhos em Pemba Não, não Não é de Pemba Não é mulato não? É mulato É um moreninho Não é mulato É um moreninho É um moreninho Mas está em ampula Está em ampula Veja como é dito Acho que a Merce B e o Nuno Mário Ficaram no orgulho Que são os melhores Ficaram parados no tempo Eu falo que sou o melhor Mas eu não durmo Eu sempre estou a aprender Então Acho que o que falta No Malta Merce B e o Nuno Mário Seria isso Dedicação Mais trabalho Vamos evoluir Tomar mais educação Para evoluir E chegarmos no patamar Em que ele Se coloca a coroa Do melhor Fotógrafo De Moçambique Ok Ismael José Porque houve uma sessão de aulas que o Ismael Que o Ismael não Que o manequim queria fazer A todos aqueles que queiram fazer fotos Amantes de não sei Fotos de edição Conte-nos um pouco Sim Eu Aqui Quando cheguei no Norte Há seis meses atrás Eu entrei Porque eu gosto de disputar Eu gosto mesmo de concorrência Eu entrei E comecei a fotografia Eu disse Quero disputar com esses gajos Que estão ali Da prêmio de melhores Fotografos do Norte E tal e tal Mas eu cheguei Nesses meses que estou Calhei Calhei a boca De Calhei a boca E tapei eles Então Ninguém está competindo comigo Digamos assim Então Eu queria dar aulas Do que sei da fotografia Para algumas pessoas E para poderem estar a competir comigo Para podermos estar a correr Para juntos Muitos fotógrafos se interessaram E gostaram E entenderam que não estou a falar aquilo Por arrogância Não estou a falar aquilo Porque não sei o que Por ser verdade Já agora Tu podes dar aula ao Nuno Mário A Mirce B Posso Pode Posso Afirmas que podes Posso Eu acho que esqueci alguns nomes Que no que está a fotografia Em Nampula E na zona norte O Dylan Fusil De 0 a 10 As pessoas As pessoas que tu estás a perguntar Estão a aparecer as fotos que eles fizeram Estão a aparecer os trabalhos das pessoas na tela Aí está então A fotografia do Dylan Fusil Um dos fotógrafos que mais se destaca Na nossa praça Em termos de fotografia Aí está na tela Esta fotografia De 0 a 10 Irmão O trabalho do Dylan O Dylan Fusil Eu lhe dou uns 5 Porque tipo Tem fotos tipo de Nuno Mário bonitas Tem fotos de Amir bonitas Mas Dylan tipo Já postou uma sequência De fotos bonitas Tipo postaram umas 4 sessões seguidas Bonitas Apesar da última sessão De ele ter postado Ser uma Besteira mano Uma besteira A última sessão Aí está então Na imagem A última sessão Do nosso Fotógrafo É besteira essa sessão? É besteira essa foto Por quê? Essa não é foto de um profissional Dylan Foi É a irmã Chama-se Dilara É Dilara Sim A última foto que ele postou Não Não está a trabalhar É uma besteira É uma besteira Uma merda Depois do meu post Falar de concorrência Sei lá conversar No Whatsapp Eu pensei que ele postaria algo melhor Mas vem postar uma vergonha dessas Não Tem fotos melhores que ele fez E eu acho que ele tem mais talento Que o Nuno Mário e a Mirce Já agora Zine e Castelo Para fechar a nossa Antes de fechar Achas que Na nossa zona norte É valorizado o mundo de foto Fotógrafo É bem valorizado Agora está Não É valorizado Desde 2015 Desde Nuno Mário Desde que Nuno Mário Começou a fotografia Em 2016 A fotografia começou a ser valorizada Quando eles fizeram aquele way Com o primo E fizeram de prêmios Tipo deram um destaque na fotografia Eu acredito Com primos Primos Mas tá foi assim Eles deram um destaque na fotografia Tipo Eu responsabilizo o Nuno Mário Por dar aquele destaque na fotografia Do norte Não tinha Não tinha Tipo A fotografia não tinha Não tinha muito Sei lá Muita visibilidade Mas quando ele começou E fez aqueles trabalhos E começou a fotografar Nas festas Começou a se valorizar E começou a A cobrar os preços justos Ele deu muita visibilidade A fotografia Eu não era fotógrafo na época E apreciava os trabalhos De Nuno Mário Apreciava O único problema Foi parar mesmo Aí em 2015 Ok O teu maior sonho Na fotografia Quero ser o melhor fotógrafo de África O mais seguido de África Ser melhor fotógrafo de África E o mais seguido de África Aí está então O sonho de Dini Castelo Eu vou fazer uma pergunta Muito Em breve E última Qual é O famoso Ou a famosa Que sonha em trabalhar com Com ela Aqui no nosso país Aqui no nosso país Eu gostaria muito De trabalhar com G-Fashion O Guizel Ramos G-Fashion Guizel Ramos G-Fashion O Guizel Ramos Eu sonho então Do Dini Castelo Trabalhar com Eu gostaria muito De trabalhar com ele Porque ele tem uma mente Muito Aberta Muito evoluída Muito mais Dos Estados Unidos E ele nunca fica No tempo E ele sempre está Evoluindo E sempre procura Tipo ir pra frente Eu gosto de pessoas Assim E eu acredito Que nos daríamos Bem nos nossos trabalhos Com o drip dele Nós sabemos Que ele é muito hype Ele veste muito bem E tal E as minhas fotos Israel Trigo Considerações finais Para o moço É só deixar Ficar o teu número De contatos Para quem Querer tê-lo Num casamento Abversário Batizado Em redes sociais E últimas considerações Beijinhos e abraços Aqui Últimas Quando vocês Quando vocês Fazem aqueles comentários Extraordinários Eu às vezes Leio os comentários E vejo Mano Comentários de outro mundo E aquilo é que me torna melhor Vocês são responsáveis Por isso Meus seguidores E a minha mãe Que tem sempre me apoiado Foram as considerações O meu contato é 847886199 Só para Só para marcações Aí está E as minhas redes sociais Manequim No Instagram E Zidane Castelo No Facebook Ok Aí está o número Do Zidane Castelo Quem quer fazer Uma 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 sessão de fotos É só Posso falar A última coisa Na minha tabela Na minha tabela Depressários Logo no final Da tabela aparece Se não foram as melhores fotos Da tua vida É pronto Devolve o seu valor Exatamente Então tu podes marcar a sessão Se não foram as tuas melhores fotos Da vida Eu te devolvo o valor É como está na tabela E não é discutível Se tu tens reclamação Não foi a melhor foto Da minha vida Manequim Devolve o teu valor E as fotos ficam com Ficam contigo as fotos Eu pensei que Também haveria de me cortar Para mandar beijo A minha cunhada Não Não tens cunhada Ah Não tenho cunhada Ok Chegando a este momento Deixa-me agradecer A todos Que felizmente Estiveram nestes 30 minutos Com pura conversa Com este que é O melhor fotógrafo De Moçambique Segundo ele E segundo os seus internautas Que tanto partilham As suas publicações As suas fotos Nas redes sociais Ismael José Ismael Trigo Um dos minutos Que falou com o presidente Da república De Moçambique O jovem que sai Diretamente Dos Estados Unidos Dinamotec Mas antes que nós vamos Por favor Um meme Só para nos fazer rir aqui É Não Vamos fazer o seguinte Isso não é Isso não é Subscrevam-se no canal Geração 21 Geração 21 E estejam mesmo Atentos neste programa aqui Hora da bagunça Hora da bagunça É bagunça mesmo E é um canal de entretenimento E quanto mais subscrevam Mais moral vocês dão A os apresentadores A trazer entretenimento Para vocês A trazer o que está Girando na atualidade Depende da vossa subscrição Então assim como eu estava Falando das vossas partilhas Eles dependem da vossa subscrição E likem o vídeo Deixem o vosso like Ativem o sininho E notificação Eu queria fazer uma pergunta Um pouco mais pessoal É possível me fazer bonito Nas suas fotos? É Como estão assim? Tipo assim Com essa feiura aqui na natureza Percebes, né? É, tudo mais feio Mas é possível me fazer bonito É possível Fazer o que? Então assim então Meu nome é Ismael José O melhor memeiro De Moçambique Ao lado de uns Apresentadores mais futuristas Do país Ismael Trigo Vou querer aprender muito Desse menino Nesta área de televisão Que eu estou a começar agora Antes Estás a começar agora E estás a começar bonito Ok Nós voltaremos na próxima ocasião Tchau, tchau E fica com a restante programação Da nossa televisão Fui E fica com a restante programação Fui Obrigado.